Pessoal, a gente tá deixando aqui agora a comunidade da padaria, a gente vai seguir em frente pra próxima, que eu não sei qual é ainda. E olha só, pela primeira vez vocês estão me vendo de camisa manga comprida, calça comprida, tênis, porque nós vamos encontrar um bichinho aí pra frente, que é o que produz energia na hidrelétrica, eu tô sabendo aí, como é que é o nome do... Pium. É um Pium? Pium. Pium é o quê? Ele é um mosquito maior, chama também de borrachudo. Certo, e tem bastante? Tem bastante. E nós vamos apresentar pro povo aí, né? É isso aí, pessoal, olha só. Aqui a gente vai despedindo da padaria, e agora a gente vai pra próxima. Qual o nome da próxima? A gente vai subir logo pra Cachoeira de Santo Antônio, que aí depois a gente volta pra comunidade quilombola pra gente almoçar lá. Vai ter almoço? A gente foi no mesmo peixinho frito, a gente vai provar. Ô, garoto, então partiu. Pessoal, a gente já tá embarcado, agora vamos subir mais alguns quilômetros. Mas quantos minutos de voadeira agora? Dez minutos daqui até a comunidade Cachoeira de Santo Antônio, lá. Lá nós vamos na Cachoeira logo, depois a gente vai parando na vila pra conhecer. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ali é a hidrelétrica. Ali as turbinas que estão montadas, na verdade, tem um paredão de 3.700 metros que represa a água. É fio d'água, a gente é fio d'água. Ela chega no limite, ela passa por cima. E essa energia é jogada direto no Sistema Nacional de Energia. A gente está parando aqui no cemitério e aí a gente vai contar um pouco dessa história. O porto aqui é um pouquinho aventureiro. Aqui era porque era uma praia e aí com o fluxo das voadeiras, na época da construção da barragem, comeram um pouco da areia. Então jogaram essas pedras para que segurassem. E aí, só deixa eu amarrar aqui a catraia para ela não sair. Olha só, pessoal. Primeira vez que eu venho, né? Nós pelo mundo teve que vir em Laranjal do Jari para você conhecer o cemitério, hein? Eu quero saber essa história desse cemitério, hein? Então vamos lá, bora conhecer. Bora lá, gente. Aqui tem que ser na aventura, né? Aqui tem que ser habilidade, tem que ter um pouco de... É um nazista enterrado aí, né, velho? É. O que está tentando sair aqui? Saiu, Grace? Já. Essa crise é aventureira, hein, gente? Ela quer ganhar da Joaquim. Pois é, rapaz. É isso aí, pessoal. Já estamos em terra firme. Isso. Pode dar vontade. Gente, é muita crise. É, esse cemitério, pessoal, aqui, ele é da comunidade da Santo Antônio da Cachoeira. Porém, tem uma curiosidade. Vocês veem aqui a cruz caçoática nazística, lá em cima. Joseph Greiner. E o Joseph Greiner é de uma expedição que aconteceu aqui em 1932. Era uma expedição nazista. Vieram três nazistas, né? Na verdade, nazistas não. Três alemãs. Vieram para fazer pesquisas aqui. Isso é muito história. Tem três versões. Uns que dizem que foi em busca de arma biológica, que era pré-segunda guerra mundial. Outros já dizem que foi para consolidar um território alemão aqui na Amazônia. E outros dizem que era só para pesquisa mesmo, estudos, para conhecer um pouco da riqueza da nossa região amazônica. O fato é que vieram três. Já na chegada, eles tiveram um problema e vieram no hidroavião de Belém para cá. E a ideia era chegar até as cabeceiras do Jari, lá para a tripse fronteira. Só que aí mais em cima, perto do Itacará, que é a última parte navegável do rio Jari, uma cachoeira que tem muita pedra, bateu o hidroavião e acabou danificando. Então eles voltaram e começaram a explorar daqui para a parte de cima. Então eles vinham muito aqui na padaria, na cachoeira, para fazer compras, mercadorias, abastecimento e levar aí para cima. Tiveram muita ajuda dos indígenas na época, os povos Aparaíse, o Aiana, que são povos indígenas aqui, comum da nossa região, e ajudavam ele a subir. Um dele, o Joseph Green, contraiu na época o que ele chamava de febre negra, que na verdade creiou que seja malária hoje. E aí, na ida daqui para lá, aqui perto já do Iratapuru, que é outra comunidade aqui em cima, ele ficou com febre e teve que voltar. Voltou aqui para a comunidade da cachoeira de Santo Antônio na época, em 1933, e ele acabou vindo a falecer. E aí enterraram ele aqui, e aí por isso a cruz. Porém, os restos mortais dele não estão aqui. Os moradores mais antigos contam para a gente, que em uma determinada noite vem um helicóptero com soldados do Alemão e retiraram os restos mortais e levaram para a Alemanha. Isso daí o povo conta, não tenho certeza, mas não existe mais restos mortais além da menção da cruz. Outra coisa que é interessante... Essa cruz é a original da época. É a original da época. E será que entalhou ela? Essa cruz eu creio que foi na época, com o apoio da Jari, vieram anos depois. A expedição nazista foi de 1932 até 1937. Ele morreu em 1935, o 1936, o Joseph Greene. Então, é um período que a gente compreendeu. Outra curiosidade também, que é interessante a gente destacar, é que o comandante da expedição se apaixonou por uma Índia. Aqui da tribo Wayampi, o nome da Índia era Makahani. E tiveram uma filha. E a filha teve olhos azuis, por conta dos alemães misturou. Cabelos longos de olhos azuis. Legal. E aí agora começou o chover de verdade, né? Agora tá. Vamos partir para a nossa casinha, que a nossa casinha hoje é a voadeira, né? É isso aí. Partiu? Vamos lá. Bora. Esse tremo aqui da Cachoeira. Segundo o Heitor, ele que gera energia aqui para hidrelétrica. Esse aqui é o piúm. Piúm. Não mata não, mata não. Conhecido como borrachudo. A gente quer ver se ele vai encher a barriguinha. Não mata, mulher. Goça. Apresenta para o Brasil, para o mundo aí, vai lá. Esse é o piúm, pessoal. Piúm. Bichinho aqui, ó. Ferra, doído. Goça. Tem muita gente que tem alergia, viu? Não pode ficar muito tempo, né? Não, não. Você vai matar ele ao vivo? Matou o bicho ao vivo. E aí você tá falando que não é aconselhável a gente ir lá... É, não é aconselhável ir lá perto da comporta, porque aquelas comportas ali, elas abrem. Elas são lá que ficam as turbinas geradoras de energia aqui, geradas aqui pela hidráulica de Santo Antônio e colocadas na linha nacional. Então, tem certos períodos que ninguém sabe. Ele abre a comporta. Então, pra gente ir lá é arriscado. Entendi. A gente vai aqui conhecer agora, de fato, a cachoeira de Santo Antônio. Boa que bola. E com chuva, né? Com chuva. Pessoal, a gente acaba de chegar aqui na... Olha o pessoal que tá fazendo chuva ali, boiando. Vai tudo molhado. Aqui já é a comunidade de São... Santo Antônio da Cachoeira. Santo Antônio da Cachoeira. E a gente chegou junto com a chuva. A gente vai dar uma paradinha. Porque não tem como filmar, não tem como mostrar. E ali, ó. O pessoal lavando roupa na chuva. E tomando banho na chuva. Vamos acabar se molhando, né? É, vamos acabar se molhando. Pessoal, a gente tá aqui em Santo Antônio da Cachoeira. A chuva apertou um pouquinho. A gente parou. Atravessamos essa ponte. É uma ponte? É uma ponte. E estamos aqui na comunidade. São várias casas. A gente tá num local coberto aqui. E o Jairo vai falar um pouquinho aqui da comunidade. Vai apresentar algum dos moradores. Vai falar algumas coisas típicas daqui. É com você, Jairo. Fica à vontade aí. Beleza, Salles. Bem, o que o Salles falou aqui é Santo Antônio da Cachoeira. Uma das comunidades também mais antigas aqui. Aqui é a última parte navegável naquela época. Quando vinha se extrair balata, castanha. Vinha pegar os produtos aqui. Ou seja, os barcos vinham a cada 15 dias. Barco, inclusive, a vapor naquela época, quando era do Coronel José Júlio. E chegava até aqui nessa comunidade. Aqui eles recolhiam toda a produção que a comunidade tinha na época para levar para Belém e depois distribuir para o resto. Inclusive para países fora daqui. Em que década foi isso? Isso em 1800. O José Júlio de Andrade, segundo o registro, ele deve ter andado aqui no final da década de 1880 para 90. Então calcula-se que ele tenha mais de 120 anos, pelo menos, do José Júlio. Só que esse povo já fazia isso antes. Então essa comunidade aqui, assim como a padaria, ela deve ter mais de 200 anos. E vocês observam que as casas aqui têm quase todo o mesmo padrão. Essa casa, nos últimos 20 e poucos anos atrás, a empresa Jari, que é uma empresa que... Depois a gente vai contar um pouco da história da empresa Jari. Ela construiu porque ela tinha 10% da hidrelétrica. Então ela reconstruiu as casas dos moradores aqui para a construção da barragem. Uma contrapartida da empresa Jari para esses moradores. Então vocês observam que as casas tudo é o mesmo padrão. Elas têm um padrão aqui. Você sabe quantas residências tem aqui? Eu não sei, mas a Julica, minha parceira aqui, sabe bem. Vem cá, Julica, por favor. O que é que tem? Só para passar umas informações aqui para nós. A Julica aqui... Apresenta ela. A Julica é anfitriã aqui, moradora ilustre aqui da comunidade Santo Antônio da Cachoeira. A gente queria só umas informações. Essas casas aqui, quantas residências tem aqui? Na Grã-Maria é três quartos. Não, quantas casas? Quantas casas, Maria? Eu não sei. São 21 famílias. Mas só que são 21 casas? É. Aliás, são 22 famílias, são 22 casas. A Maria... A senhora tem quantos anos? 79. 79. Morando aqui? Nascida aqui? Nasceu em São José. Ela é moradora da comunidade de São José. Ela era moradora, na verdade. Nasceu em São José. Porque eu nasci lá no Baixo Jarica, minha família era de lá. Aí nós só vinha pra cá, temos de tirar a castanha. Eu, com meu pai, a minha família. Aí foi tempo que eu conheci meu coroa aqui. Aí eu namorei, aí eu casei, aí eu passei pra cá, morava em São José. Aí a minha filha foi lá, disse, manhã, não quer morar perto de mim? Eu disse, eu quero. Eu disse, até amanhã vamos vir e mandar o Luiz pegar suas coisas. Aí como eu tô, eu vinha pra cá. Qual a senhora gosta de morar aqui? Ih, adoro. Porque aqui eu tô perto dos meus filhos. Entendi. Aquela casa ali é da mamãe filha, aquela ali, essa aqui é douta, outra mora comigo, outra mora lá ali. Ou aquela lá é do meu filho. Eu tô vendo aqui que tem umas casas que tem uma varanda na frente, outras não tem. Pois é, não tem não. E aqui eu tô atrapalhando o caminho, vou ter uma cadeira ali, mas dá pra passar, né? Ei, João. Ei, João. Isso aí é de carregar barco? É, eu vou falar depois, a gente ia lá, mas eu vou adiantar aqui pra vocês. Esse tipo de transporte aqui é porque tem pelo menos 15 metros de elevação acima da hidrelétrica de Santo Antônio. Certo. Então ele transporta daqui pro outro lado, acima da cachoeira. A pessoa vem aqui com o barco, aí ele coloca. A joadeira coloca e ele leva pra cima. Pra cima da cachoeira pra continuar a viagem. Pra chegar lá no Suriname se quiser. Não chega, mas pelo menos até lá no Itacará chega. Aí lá também tem que fazer a mesma coisa, só que lá tem um outro jirico que transporta, faz a mesma coisa. Transporta acima da cachoeira do Itacará. Entendi. Então é isso aí. Agora vamos ali saber. Vamos falar que a Maria é filha da Julica. A Maria sabe quantos moradores tem aqui, né? Aqui primeiro você apresenta, como é que é o seu nome? Maria de Jesus Carvalho Soares Farias. Você nasceu aqui? Não, eu nasci no São José. Me criei... Eu vim pra cá com sete anos. Daqui eu fiquei, morei aqui. E tem filhos? Tenho, tenho seis filhos. E já tem filhos casados, netos? Só tenho uma solteira. Tenho nove netos. Todo mundo mora por aqui ou alguns já foram embora? Uns moram na padaria, dois... Uma mora no Iratapuru. Entendi. E aqui eu tô vendo que você tem aqui um mini box, é isso? Isso. Aí você vende produtos aqui pro pessoal da comunidade, é isso? É. E tem de tudo aqui? Tem. Tô vendo aqui, ó. Tem biscoito, tem macarrão, tem de tudo aí, né? Porque ainda não fez conta esse mês ainda, ainda não tem conta. Entendi, entendi. Aí se a pessoa quiser vir tomar uma cervejinha também, vocês abrem de final de semana, é isso? É. É, dá de semana o ponte, final de semana o ponte é aqui na cachoeira. Nesse vasinho aqui, nesse... Aí vem também um peixe, como é que é? Ou não? Só você vê. Quando eu encomendo, assim, que vem alguém que quer almoçar, que... Às vezes o Jairo liga pra mim, Maria, vai tantas pessoas. Aí eu faço almoço, eles comem aqui e pavam. Tá, mas aí você cria galinha também ou não tem galinha? Não, eu não. Quem cria galinha é minha irmã. Aí faz uma galinha também. Legal. E aí, sobre o lugar que nós estávamos falando, né, Jairo? Quantas pessoas que moram aqui, quantas casas, você sabe? É, tem 22 famílias. Parece que é... O tanto mesmo eu não topar mesmo, mas... Mas é o quê? Mais 3, 4 pessoas por família? Ou mais? É, tem sempre poucas pessoas, parece. Ah, entendi. E esse povo, trabalha em quê? Na castanha? É, trabalham... Eles trabalham na... Na castanha, tem o pesco. Assim vai. Entendi, entendi. Primeiro eles sobreviviam do açaí, né, era? Mas só que uma hidrelétrica veio. Acabou com a saizal deles aí, daquilo que era na cachoeira. E agora eles vivem da castanha, do peixe. Tem uns que são funcionários, que nem ele ali do São José. O meu marido também é funcionário público. E aí ajuda também? Aí ajuda também. Na época... Agora não, porque agora a menina deu o mal do Panamá e acabou com as bananas, né? Mas a gente, a cachoeira, era... Era mexer mais com banana, com venda de banana. Entendi, não tem mais banana aqui. Tinha uma grande produção de banana aqui, na época que abastecia a sede do município. E aí, quando ela falou, deu mal nesse mal aqui nas bananeiras e acabou diminuindo a produção. Como é que é o nome da doença? Ela é o mal do Panamá e a cicatóca negra. Entendi. Acabou mesmo, ela dá do tempo mesmo. Você não tem nem no quintal pra comer banana? Não. Tem nas capoeiras mesmo por aí, olha lá. Entendi. Acabou, acabou mesmo. A gente tinha de três, quatro bananais que o meu marido cortava cem caixas de banana de quinzena. Eu vi aqui ter um saco de castanha. Castanha. Vocês compram castanha pra vender? Como é que é? Não, isso aí eu recebi em conta mesmo. Ah, tá. A pessoa ia pagar uma conta e tinha castanha e pagou. É, pagou. Vamos mostrar ali a castanha? Vamos lá. E aí fala um pouquinho, isso aqui é uma medida, né? Isso aqui é o que eles comercializam aqui, que é comum. Equitolitro de castanha que dá quatro latas, não é isso? Quatro latas. Cinco baldes. Cinco baldes de vinte litros. Então, cem litros de castanha mais ou menos aqui pra... E aí comercializado nesse padrão aqui. Entendi. Eles recebem o saco. E aí enchem o saco com a quantia certa e já mandam... Deu de setenta e cinco tá a medida agora. Tá, e aí quanto que... Aham. Duzentos e setenta e cinco. Duzentos e setenta e cinco reais? Uhum. Então ele te pagou de vir uma conta, duzentos e setenta e cinco, te deu um saco de castanha e tá tudo resolvido. E aí você manda essa castanha pra onde? Essa castanha é do atravessador. Entendi. É o atravessador que compra a castanha da gente. E aí leva pra... E aí tem o atravessador que ele vende pra outra e aí vai embora. Entendi. Mas aqui na região tem também um beneficiamento aqui na região. Tem algumas fábricas aqui. Lá em cima do Iratapurô tem a fábrica de óleo da castanha. Aqui em Laranja, lá no Monte Dourado também tem beneficiamento. Lá pro alto... Lá pra BR-156 também tem fábrica. Mas o comum mesmo aqui é comercializar entre eles. Como ela falou, comercializa entre eles aqui. Mas essa castanha depois vai pra Belém e de Belém ganha o mundo. Entendi. A castanha aqui dessa região da Jari... Alto Jari, né? Aqui é Alto Jari. É, Alto Jari. Aqui é Alto Jari que a gente chama. Essa castanha aqui da nossa região é uma da castanha nobre. Ela abastece o comércio do mundo inteiro. Não só pra fábrica de cosméticos, mas pro consumo... Alimentação. Alimentação mesmo das pessoas. Vou ali mostrar ali uma ferramenta que eles usam aqui pra colheita da castanha. Essa aqui tá sendo fabricada, mas aqui já tão meio moderno, né? Antigamente eles usavam... É, esse aqui é o Idaúza, esse material porque ele é mais resistente ao tempo. Entendi. Ele é um plástico, né? É, um plástico. Ele consegue existir 4, 5 anos, não é isso? Dura mais. Dura mais tempo. Ele é mais flexível também, né? Ele é mais flexível também, né? Ele é mais flexível também. Aí, o tradicional... Esse aqui é agora moderno, já tão fazendo nesse molde aqui. O tradicional é feito com esse cipó aqui, Salles. Esse aqui vem da indústria, esse aqui, ó. Esse cipó vem da indústria. Esse cipó aí, esse aqui é do mata, da floresta. E ele tem um nome bem peculiar, né? É, o cipó de tica, né? Esse aqui, que era o tradicional que fabricava os paneiros. Mas ainda faz ainda, alguém faz? Faz, faz. É porque... E agora mesmo alguém me mostrou a medida aí pra fazer. Aqui, tá ali. Cadê? Pega aí, né? Cadê o nosso... Cadê o nosso? Nós temos um contra-rega, um pessoal auxiliar, mas eles estão... Isso é o molde. Isso é o molde do paneiro pra fazer a medida exata aqui, por conta da quantidade dos uriços. Entendi. Tem toda uma medida, né? Já vale pra medida. É, um padrão. E aqui eu observei que ainda funciona, que nem ela falou, que ela recebeu uma conta. A castanha hoje é moeda de troca. É, moeda de troca, fortemente. Se não tem real, tem castanha e tem dinheiro. É, pra quem faz... A castanha é valioso. Não tem o Pix lá, aqui faz a castanha. Faz um saco de castanha, que é o mesmo valor. E outra curiosidade, o paneiro, viu? O paneiro, pra quem pensa a castanha daquele jeito lá, ele é coletado nesse paneiro no ouro e isso primeiro. Tem um cambito, vocês têm um cambito aí, moleque? A gente espera aí que eu vou buscar. Corta um pouquinho. Não, não, vem. Então bora, bora lá. Por isso eu vou colocar o negócio aqui, ó. Aqui, ali temos bombons, bolinhos, refrigerante, pipoca, amendoim, fumo e cigarro. Aqui também faz parte da casa dela, o comércio dela. É, da Bênia. Porque a primeira era aqui. Ah, era aqui. Agora mudou pra lá. Você ficou chique, moleque. Tá ampliando o negócio. Vamos pegar, ó, a bota. O equipamento tem que ter bota por conta das cobras, os espinhos. O perigo que tem na floresta, aqui é, quando a gente fala da castanha mesmo, coletado na floresta tem que estar, principalmente a floresta tem que estar intocável. É uma floresta que tem que estar preservada. Entendi. Então apresenta pra gente, esse daqui é o ouriço. É, esse aqui é o ouriço na sua originalidade. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. É tirado da árvore ou não? Não, ele cai. Ele cai? Cai. E aí tem, quanto tempo que ele fica lá sem estragar? Ixi. Pode ficar o quê? Meses no chão? Meses. Né? Fica mais de mês, né? No chão, né? E aí bota ele aí, vamos imaginar que ele caiu da árvore, né? Não caiu na cabeça de ninguém? Não, aí é o seguinte, deixa eu ajeitar o microfone aqui, senão... Não, vou aqui depois de chegar. Ó, aí o castanheiro tem que pegar aqui. Pega na mão? Pega na mão e põe no paneiro, joga no paneiro. Fica na costa. Cadê teu paneiro, Felipe? Agora você, você ajeitou o grande aí. Eu acho que você ficou com medo que... Não, é porquanto... Não, ele já é feito... É porque ele é flexível, o movimento aqui do cambito. Aí é o seguinte. Esse aqui é o cambito, é um instrumento dele, o cambito. Esse aí até tem um detalhe, né? Tem nome, tem tudo, né? Pra ninguém apanhar um do outro, né? Esse aqui deve ser do Felipe, até o Felipe. E aí a madeira, pra fazer o cambito, é qualquer madeira ou não? Não, tem que ter uma madeira específica, ela tem que ser flexível. Não pode ser qualquer madeira, ó. E a machadinha, pra quê? Pra quebrar. Ó, machadinha aqui quebra. Rapaz, agora quebrar eu vou passar vergonha. Eu também, eu não sei. Vamos ver ali, vamos ver ali, vamos ver ali. Um profissional, porque eu vou passar vergonha. Você vai cair aqui ao vivo, a gente arruma. Ó, eu vou confessar, eu já quebrei várias vezes. Eu achei que você é o menino da cidade. Cadê o profissional? É só que está o paneiro ali. Tá, esse rapaz aqui é profissional, né? Edson, filma aqui. O Edson é profissional, senão eu vou passar vergonha, que eu já quebrei, mas... E o Edson é o nosso comandante. Consegue quebrar, Edson? Vamos ver se... Bora ver se ainda tem habilidade aí. Olha a mão, hein, rapaz. Você está ao vivo, hein. Ué, tem que fazer força mesmo, né? É duro. Olha. Ó, aí. Aí, aí, daqui já joga no banheiro. Aí, é. Tá, mas isso aqui vocês já estão distribuindo com o povo aí. É, ó, aqui é castanha. Tem que pagar, filho. Isso é dinheiro, moeda de troca. Isso aqui é castanha. A maioria do pessoal vê amêndoa aqui dentro. Isso aí não serve para comer? Não. Isso é remédio. Isso é remédio. Remédio para quê? Chega aqui perto dela aqui. Não só chega perto dela aqui. É para que tipo de... É bom para anemia. Aí, como é que faz para fazer isso? Bota dentro da água e vai ficar com uma água vermelha. Aí você toma aquela água. Não precisa nem ferver? Não. Então, eu posso levar isso aí para me fazer um chá. É chá, né? É, que bota na água e toma. Não mata, não. Nunca ninguém morre. Não, nunca ninguém morre. Então, esse aqui você me dá de presente? Leva. É travosozinho um pouquinho, mas... É travoso, mas faz bem passar. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Ó, vou quebrar como aqui a gente costuma quebrar no dente, né? No dente? No dente novo ainda. Deixa eu te falar um negócio. O dentista é longe aí? Ah, não. Ó, aqui é a amêndoa da castanha. Então, ou seja, depois do uriço, ainda tem mais um... Isso não é fácil não, né? Hum, tem que ter habilidade. Porque como eu sou da região aqui, acostumado já. Não, tô achando que isso é da cidade. Isso tá tudo enrolado aí. Não aconselho ninguém a quebrar no dente, não, querido. Ó. Tá, mas aqui você não casca ela. Vocês vendem ela assim. É. Pode descascar quando a gente vai comer uma comida na castanha. Tá, que tipo de comida que vocês fazem aqui com a castanha? É, tipo, uma coisa que eu me peixe, frango. Faz uma farofa dela? Como é que é? Eu como esse mesmo. Não, eu tiro o leite dela. Ah, tá. Rala ela, tira o leite. Aqui, mostra. Ó, tá aqui, ó. Não tá bacana porque o dente... Tá, esse daí eu não vou querer comer porque você já me atuou a boca nele. Isso aqui pega. Você me não come. É, isso aqui. Outra coisa, tem uma curiosidade, que é, eles fazem aqui uma bebida de índio. Só que aí, como tem muito mesclado aqui a nossa região com os povos indígenas, é a chimbereba. E como é que é essa chimbereba? Você já bebeu a chimbereba? Não. E como é que é feito? Não é da castanha? Castanha com o... Tapereba. Tapereba ou cupuaçu, qualquer outra fruta misturada ao leite da castanha. E é, como é que é feito? É verdade que masca ela com a boca? Não, não, não. E bota na vasilha. Essa daí, essa daí é dos índios mesmo. Que antigamente mascavam e coisavam, mas é a bebida, ela, ela tinha o teu alcoólico porque ela fermentava. Essa não. Essa ela rala e mistura com qualquer... O pessoal não bate na cidade, no liquidificador com qualquer outro fruta? É a mesma coisa. A chimbereba aqui... Agora chegou um profissional. Agora chegou. Vem cá, Felipe. Mostra aqui como é que faz. Ah, entendi. Aqui já é um paneiro pronto, né? Isso aqui tá em construção, né? Ó. Onde que é, rapaz? Onde que é? Onde que é que foi? Peraí, tu vem aqui que senão... Esse negócio eu sei como é que fala, mas eu não sei fazer. Não vou mentir. Isso aqui eu sei que põe na... Põe na cabeça. Vai, vai. Isso aqui é na cabeça. É, vai. E aqui passa aqui no ombro e engata aqui, ó. Isso. E aí, até o... Calma aí, vamos ajeitar o microfone, que até o microfone você amarrou ele. Calma aí, calma aí. Só levantar aqui, passa por baixo do microfone. Esse aqui, ó. Aí, passa esse aqui por baixo. Agora. Aí, garoto. Aqui é ao vivo. Aqui o nosso secretário de cultura virou agora castanheiro. Castanheiro. Você nunca fez isso na vida, gente. Esse menino é da cidade. Não. Você pegou a castanha, não sabe? Eu já comi a castanha. Deixa eu pegar aqui. Cadê o cabelo? Não, bota na cabeça. Tem que ser na cabeça o negócio. Não, isso aqui quando tá pesado, que põe na cabeça pra poder sustentar. É, assim ela fica desse lado. Pra ajudar. Ah, entendi, entendi. Porque é normal, ó. Vai coletar aqui. Na mão? E paneiro. Opa, você acertou, cara. Mas o braço lá não foi. É porque esse paneiro também não é próprio pra mim. É pra um... Tá, chega aqui. Chega aqui, Ed. Chega aqui pra mim. Fala pra mim, depois que esse paneiro tá cheio, quantos quilos que pode chegar? Hum... Aí, do jeito que ele tá, ele vai pegar uma faixa de uns 100 ouriço. Tá, e aí vai dar em peso, mais ou menos, uns 30, 40 quilos? Uns 60 quilos. Mais do que um saco de cimento? Ixi. Mais do que um saco de cimento. E aí o peão anda normal no meio da floresta com isso aí? Ele cheio, ele cheio de castanha e só pivid, ele vai chegar na faixa de 80 quilos. E um castanheiro consegue carregar 80 quilos? Consegue até mais, que traz seis latas, oito latas, depende. E tá, aqui tem competição aqui de falar assim, o cara que carrega mais castanha aqui na região ou não tem? Não, só uma brincadeira. Vê que um cara tá no mato, uma turma boa aí, um quer trazer mais do que o outro aí... Tem a gincana do castanheiro, tem a gincana do castanheiro que acontece geralmente nos festivais da castanha aqui, lá na padaria e lá na Água Branca. Aí lá tem a gincana do castanheiro, que é esse que o Edson falou. Quem tem o maior ouriço, quem tem o menor ouriço, quem coleta mais rápido, quem quebra mais rápido e quem descasca mais rápido. Entendi. Mas o Edson deu uma ideia agora que a gente vai colocar no próximo... Vamos colocar na próxima edição aí da festa da... Quem carrega com maior hectolitro e mais distância, mais rápido, uma corrida com paneiro na costa. Aí você tá querendo matar o povo, né? Agora a gente tá brincando aqui, mas agora vamos falar um assunto sério. Talvez quem tá vendo esse vídeo aqui, que já comeu uma castanha dessa prontinha, já limpinha, comprando no supermercado, não sabe todo o trabalho que é e todo esse envolvimento de tantas pessoas até chegar na mesa de um brasileiro e até mesmo fora do Brasil, né? Verdade. Bem aqui, tem, como que nem falamos, mais de 200 anos que acontece isso da mesma forma. Castanheiro no período de janeiro a maio, em Brenha nas matas, na floresta aqui da nossa região, pra coleta da castanha. É uma dificuldade muito grande mesmo. Acabou que tu aí, pensou um paneiro desse carregado com 80 quilos, que nem ele falou, até 100 quilos, andar no meio da mata, subindo e descendo com cipó, com o risco que tem a floresta, os próprios animais, peçonhentos, enfim. Toda dificuldade que tem uma floresta, que tem a floresta amazônica, né? É, inclusive, como eu falei anteriormente, preservada, que ela precisa estar preservada, porque senão a castanha não produz o suficiente e eles sabem disso, os moradores tradicionais aqui, os castanheiros mesmo, na sua essência, sabem que precisam manter a floresta preservada pra poder garantir o sustento da sua família. Então é quatro meses aí de luta, de labuta. Agora essa aí foi descascada. Essa aí foi descascada, mas não foi com a boca, não? Não. O menino do facão, né? Esse aqui já foi eleito menino do facão aqui no município. Vem cá, vem cá, vem cá. Gosta o dedo aí. Olha pro povo aí o que você já arrumou com o dedo aí. Ah, esse aqui, ó. Você viu os dedos, mas não fui eu fazendo isso, não. Entendi. Isso aí foi limpando trilha. Foi limpando a trilha pra fazer o ralisco. E aqui eu falo facão, mas vocês falam o quê? Tessado? Tessado. E também isso aqui é uma ferramenta que os meninos, de vez em quando brigam na luta, eles usam um tessadozinho, né? Só quando eles estão com raiva, né? Eles levaram pro mato na bainha. É, eu tô brincando, porque é de trabalho, né? Você pode limpar a trilha mesmo do castanhal, você pode limpar as trilhas. É isso aí, pessoal. Olha só, aqui a castanha tá na forma da minha mão aqui, ó. E agora eu vou comer. Ela antes de limpa, né? Antes de limpa, aqui já limpinha. E a Cris agora vai filmar eu aqui, que eu também quero aparecer nesse vídeo. Só que eu vou aparecer agora. Filmando, eu tô longe aqui do microfone, não sei nem como é que tá a voz. Deixa eu virar pra ver que aqui tá escuro. É, cheio de detalhes. Olha só. Esse, tem quanto tempo que vocês tiraram o seu oriço? Tem uma semana passada. Tem uma semana. Fresquinho, né? Fresquinho, noca. Que privilégio, né? Show de bola. Muito bom. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos falar mais de um assunto. Vem essa mão. Daqui, Cris. Nós, a Cris, o Salles, o canal Nós Pelo Mundo, a Joaquina, nós estamos fazendo a expedição, que é a BR-156. A gente achou que a BR-156, ela terminava lá, começava, né? Lá na Laranjal, lá na beirada do Rio. Só que, eu fiquei sabendo que não é bem essa história. Não, não é. Lá, é a sede do município. Essa BR-156 foi aberta aqui há mais tempo. Laranjal já tem emancipação por 34 anos de emancipada. Certo. E essas, que nem nós falamos, essa comunidade tem mais de 200 anos. Então, a BR-156, que liga a Laranjal, a Macapá, começa aqui na Cachoeira de Santo Antônio. O quilômetro zero da BR-156 começa aqui na Cachoeira de Santo Antônio. E aí, tem como hoje chegar, hoje, da filmagem, tem como chegar de carro aqui no início da... Não, hoje não. Hoje não tem. Hoje, no máximo, que faz as trilhas feitas, abertas e mantidas pelos castanheiros. E também no período do rali, que o rali dos castanheiros, a trilha dos castanheiros, é percorrido parte por dentro dessa antiga BR-156. Hoje, está abandonada já há muitos anos. E aí, são 39 quilômetros daqui até onde está aberta para poder seguir a Macapá. Então, daqui onde a gente está, o quilômetro zero, até a BR-156, dá em média 39 quilômetros dentro da floresta. O Laranjal deve ser quilômetro 40. Porque, na verdade, é um dos problemas que a gente está discutindo, é por onde era a trilha original dessa BR-156, que também passava por aqui. Certo. Passava aqui. E aí, uma pergunta. A comunidade daqui de São... Santo Antônio da Cachoeira. Santo Antônio da Cachoeira. Hoje, para ir para a sede do município de Sobaco. Sobaco. A parte que ligava a parte terrestre aí, o mato fechou, para falta de manutenção mesmo. E aí, só via fluvial. E agora nós viemos para conhecer a Cachoeira. Agora vamos conhecer a Cachoeira mesmo. Parou de chover, né? Deu uma diminuída aí. Já comemos aqui uma castanha, já demos um prejuízo aqui na família, no pessoal. E agora nós vamos ver aqui que tem um castanheiro profissional aí que vai cascar. Cadê quem? Alfa, o Bica. Chega aí, irmão. Tem que ser aqui porque tem que ter habilidade aqui. Ah, entendi. Primeiro fala com a gente como é que é o seu nome. Manuel. Manuel? Você é aqui da comunidade? Sou. Você é parente também do povo aí? Eu sou irmão da Maria. Eu sou irmão da Maria ali que já falou com a gente, né? E primo do Edson. Você é castanheiro? Sou. E aí agora você vai fazer, vai cascar a castanha? Tirou do oriço? Ah, manual. Manual, né? Já? Já, vai lá. Sem machucar a mão, hein, rapaz. Nós estamos ao vivo, hein? Aí, garoto. Quem sabe faz ao vivo, né? Olha lá. Aí, garoto. Quem casca tem direito de comer, pode comer. Não, não, não. Eu não sou chagado. Você não come a castanha, não? Come, come, come. Come, né? É bom a castanha? É. Cascaça pra mim, então. Eu quero saber quem vai comer. Vamos lá, filho. Você merece. Eu falei que se a nossa casa fosse maior, eu ia comprar aquele saco de castanelinho. Uma delícia, nova. Muito bom, né? Então, agora partiu. Cachoeira. Vem aqui logo, que não está o dedo de a cachoeira. Isso aí, esse barulho que a gente está ouvindo é a cachoeira. Isso. Agora ela está ouvindo. Obrigado, filho. Então vamos lá, né? Pessoal, vamos aproveitar aqui. O Jair está com a boca cheia, comendo aqui uma castanha. Ele vai agradecer aqui a essa família que recebeu a gente aqui. Essa comunidade. Vamos lá, rapaz. Deixa eu só respirar. Mas de fato, aproveitar a gente esteja aqui para agradecer a recepção. Eu venho aqui desde a minha infância, viu, pessoal? Para quem não sabe. E o tempo que eu posso, eu estou aqui. Conheço a Maria. O meu nome todo conhece ele como Fubica. Mas a gente tem um carinho muito especial. E toda vez que a gente vem aqui é receber desse jeito. Tem o maior carinho. Deixo muitas vezes o que fazer para vir atender a gente. Com esse mesmo carinho, com esse mesmo respeito, todo mundo que passa por aqui é bem recebido. Então aproveitar o canal aí. Quem quiser conhecer a Cachoeira de Santo Antônio, conhecer a comunidade de Santo Antônio da Cachoeira, pode procurar a Maria, pode procurar o Fubica, a Julica, o Cocopal, o Curupira. Qualquer um dos moradores aqui serão bem-vindos. O Heitor, a Nete, do pessoal do Rally, o Edson, nosso condutor. Estou de bola. E aí é o seguinte, hoje já está no roteiro turístico de Laranjal ou ainda não existe esse roteiro turístico? Não, é um dos pontos mais visitados aqui do nosso município é a Cachoeira de Santo Antônio. E quando as pessoas vêm, eles param aqui para gastar aqui ou ainda não está, ainda não tem assim... Nós estamos organizando justamente essa questão do roteiro. Estruturando primeiro os moradores da comunidade, organizando aqui e que nem a Maria falou, sempre que eu posso, ligo o pessoal para ela fazer um caldo, fazer uma galinha caipira, um peixe, alguma comida tipo para recepcionar que quando o pessoal vem, para aqui para deixar o dinheiro também para a comunidade. Tem que circular a economia. Claro, claro. Não só castanha, né? Não só castanha. Trazer um pix. Aqui vocês aceitam pix já ou não? Ainda não. Mas tem que colocar o pix também. Olha, a gente sabia que ela tem wi-fi, né? Caloba Nod? Tem, você tem wi-fi aqui? Tem. E corre a senha? Tem o quê? É via Nod, né? É, não, é... Tem uma montenazinha via satélite. É da Rougesnet. Ah, entendi. Olha só. Conectado com o mundo. Vai poder ver o canal Nós Pelo Mundo agora, hein? Vamos. Muito obrigado. Obrigado aí pela recepção de vocês. A gente vai conhecer aqui a Cachoeira e já já o vídeo vai estar aí para vocês poderem ver aí, mostrar o parente, compartilhar com a galera aí. É, tá bom. Beleza? Beleza. É isso aí, pessoal. Experiência única. A gente não consegue passar 1% do que a gente vive quando a gente passa num local como esse. Aqui nós estamos no coração da floresta amazônica. Aqui no município de Laranjal do Jari. No Vale do Jari. Conhecendo essas pessoas, a forma de vida deles. Nós estamos em pleno século XXI e eles usam ainda a castanha como moeda de troca, como foi ali falado, né? E agora a gente vai conhecer um dos castanhos postais da região mais bonito. Que é considerado aqui como cataratas, parecido aí com as cataratas do Iguaçu. Bora lá para ver se é isso mesmo. Esse aqui é o Caidão, parecia para terminar agora, mano. Não, é só em dezembro, né? Tchau, pessoal. Esse pessoal não quer ir embora, não, gente. Não, o pessoal não quer ir embora. Não, o pessoal não quer ir embora, não, gente. Não, o pessoal não quer ir embora, não, gente.